Salve rapaziada, bom, vem aqui pra trocar uma ideia, bater um papo rapidinho aí, daqui a pouco vai rolar Santos e Palmeiras, Vila Belmiro, 18 horas, um grande jogo, bom, o que dá pra gente falar da equipe do Santos? A gente perdeu aí o último jogo pra equipe do Flamengo, infelizmente a gente não jogou bem, a equipe aí tá vindo numa maratona de jogos como todos os outros, mas a gente acabou não jogando bem, o Flamengo foi superior a gente aí, numa bola parada, isso tanto equipe masculina quanto feminina, parece que eu acho que é dogma do Santos, bola parada a gente acaba sofrendo, então a gente tomou um gol de bola parada e outro no lance de ataque, o Flamengo fez 2x0, a gente, primeira derrota nossa, então vamos enfrentar a equipe do Palmeiras, Palmeiras, líder do campeonato aí, não perdeu, cara, é jogo bom, o que dá pra falar desse equipe do Palmeiras? A equipe do Palmeiras tá recebendo também a porte, né, da Crefiz aí, contratou e contratou pesado, nomes aí como Bia Zanerato e Rafael, ambas vindas da China, a Rafael chegou agora recentemente, mas a Bia Zanerato aí é um grande nome, também World Class, nível mundial, né, assim como a Cris, só que a Bia Zanerato é um pouco mais nova, né, e que dá pra falar desse time, né, trouxeram meninas vindas do Alvaí Kinderman também, Júlia Bianchi, né, Bruna Caldeirão, tem a Camilinha também, que é uma ótima jogadora também, essas meninas todas que eu tô falando pra vocês, todas são selecionáveis, tá, então não, não vejo aí, meninas que não podem ser chamadas pra seleção, que são das Olimpíadas, tá, que o, a Pia Zanerato pode levar pras Olimpíadas, também tem a Tainara aí, constantemente, que jogava aqui no Santos ano passado, então pode acontecer até aí da ex também, então, é, a zagueira Tainara também era chamada pela seleção aqui, quando jogava no Santos, então, a equipe do Palmeiras é muito boa, tem a zagueira Thaís também, então, que faz várias funções dentro da equipe do Palmeiras, tem Catrine, uma ótima meio-campista, faz lateral esquerda também, Ari Borges e Otilha, duas meio-campistas, tem a Chu, outra lei da ex, pode acontecer aí, tava na ferroviária, é, joga de atacante, então assim, contando um pouco da equipe do Palmeiras, basicamente, joga em três zagueiras, falsa, três, a terceira zagueira Thaís, ela vai pra linha de meio de campo, né, sobe, quando Palmeiras vai fazer sua transição, a construção de jogadas, fica uma linha de quatro zagueiras, Bruna Caldeirã e Catrine, na construção, vai pro meio transicionando, hora Thaís fica no meio, hora fica a terceira zagueira falsa ali, então, a gente pode ver muito isso, o lado do Palmeiras direito, vai depender muito do esquema do Ricardo Belli, tá, isso aí, porque o Ricardo Belli, né, como falei aqui, algumas contratações, vieram três e subiram mais algumas meninas, o Ricardo joga, ele é treinador, tanto do time profissional, quanto da base, então ele também subiu algumas meninas aí, cara, então assim, é um time bastante mexido do ano passado, então, e junto com o aporte financeiro que ele também recebeu, então assim, ele consegue ter um bom elenco, ele consegue rodar bastante essas meninas, e cara, vai ser difícil, vai ser complicado pra nossas sereias, né, a gente aí, é, tá com o de sol que ainda da Dai, na zaga, pode ser que ela volte, pode ser que não, então, ela teve um problema sério aí com relação a Deng, e barra chikungunya, a gente não sabe, isso lá no chikungunya pra gente, né, então, ela tava transicionando pra campo, né, e a gente perdeu a Bia, que tava jogando na, ela é volante, mas tava jogando de lateral esquerda, ela já fez essa função no Flamengo, a Fernanda, que é lateral esquerda, tá jogando na zaga, então a gente não sabe aí se a Dai voltar, a Fernanda vai pra lateral esquerda, e a Dai joga na zaga, então aí, fica a linha de zaga completa, certinha, sem nenhuma, né, improvisação, se caso a Dai não jogue, a linha de defesa do Santos aí pode ter a Bruna numa lateral esquerda, a Maria Dias na lateral direita, né, a Camila e a Fernanda fazendo a linha de zaga ali, geralmente é como a coach dessa joga, durante o jogo, né, e não já começando com essa linha, mas a reforçar que a linha, pelo menos do lado direito, assim, deu pra ver em alguns jogos do Palmeiras, é muito forte, Bruna Calderan, Júlia Bianchi, é um time que transiciona muito rápido essa bola, é muito toque de bola, assim, é, gosta muito da aposta de bola, é, eu vi no clássico contra Corinthians, é que o time do Corinthians também é um time que gosta muito da aposta de bola, então, deixa jogar e jogam, então esse time do Palmeiras também tem isso, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, jogam muito pelos lados de campo, gosta de pisar na área também, tipo no Palmeiras, então, assim, as laterais entram, né, tanto que o gol do Palmeiras foi da Bruna Calderan, que é uma lateral e ela entrou na área pra cabecear, então, assim, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, é um time que é muito bem treinado com relação a bolas paradas, eu vi o jogo do Palmeiras e Grêmio, então, assim, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, é, com relação a isso, então, o time do Santos, a gente, a gente sabe como é que é com relação, o Santos, tá, não é o masculino e o feminino, o Santos Futebol Clube e Instituição tem um grave problema com relação a bolas paradas, não digam que é culpa de A nem B, eu acho que serás o time mais artilheiro do mundo, terás problema com bolas aéreas, é, 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 desse mandamento, alguém escreveu isso quando fez o Santos, tá, isso aí não é culpa de ninguém, deve ser alguém, alguém colocou isso lá quando escreveu o Santos Futebol Clube, tá, brincadeiras à parte, mas, é um time que, assim, contra o Grêmio, por exemplo, foi 4x1 o jogo, 3 gols vieram de bolas paradas, então, assim, é, um foi descanteio curto, ah, não gosto de descanteio curto, depende muito, numa jogada ele descanteio curto, o Palmeiras fez um gol, e outros dois foram de bolas alçadas na área, então, assim, e da zagueira Augustina, então, é outro também, é uma zagueira aí da seleção argentina, muito boa zagueira, sabe jogar muito bem com a bola nos pés também, então, assim, o Palmeiras tem muita qualidade nos pés e também sabe jogar com bolas aéreas, então, assim, o time do Santos tem que saber marcar posicionamento das jogadoras, tem que saber as tomadas de decisão que vai tomar, é um time que, do Palmeiras, sabe marcar muito bem lá em cima, mas também sabe jogar muito bem nos contra-ataques, então, assim, consegue marcar pressão num bloco alto, que a gente chama, mas também sabe se defender num bloco muito bem baixo, então, eles conseguem fazer muito bem essas duas transições, de bloco alto, bloco médio, até um bloco baixo também, assim como jogou contra o Corinthians, quando precisaram fazer isso, como fizeram isso contra o Corinthians no segundo tempo, e como saiu no 1x0 quando fizeram, só que também deixam espaços, né, assim como foi contra o Corinthians, somente o lado direito, como sobe muito, obviamente, o seu lado direito da defesa acaba ficando um pouco mais frágil, por subir muito, seu lado direito acaba ficando um pouco mais exposto, que é o lado esquerdo de ataque, então, assim, possibilidade aí da Catherine conseguir ir no 1x1, que é o forte dela também, de ir no 1x1 ter chance de finalização, bom jogo para a Amanda aí também, que é mais alta, que é a Agostina, por exemplo, até mais forte dela conseguir jogar jogo de parede, né, o jogo de pivô, bom jogo para a Cristiane também, vamos ver quem vai jogar no ataque, se a Maria jogar de lateral, né, provavelmente, se a Day não jogar e a Maria jogar na lateral, a Maria vai jogar nos corredores, então, assim, quem vai jogar no meio, se jogar o mesmo meio dos últimos jogos aí, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, cara, é um meio muito, mas muito rápido, é um meio de transição, um meio muito rápido, então, assim, a equipe do Santos, né, vai ter que marcar meio que não ser zona, vai ser, meio zona é meio pressão, né, meio individual, não dá para deixar muito sozinho, infelizmente, a equipe do Palmeiras, né, por conta de tantas contratações foram 13 ao todo, né, acabou se qualificando, obviamente, demais, né, a equipe modificou muito, né, bom para eles, obviamente, só que com essa quantidade de jogadoras que eles tiveram, conseguem ter essa quantidade de transições diferentes, então, assim, as tomadas de decisões da equipe, é, assim, você consegue ter bolas invertidas muito fácil, você consegue ter um, dois, você consegue ter, é, atletas em ultrapassagem, você consegue ter um contra um, a equipe do Palmeiras hoje tem isso, então, assim, a Sereas tem que, tem que saber se defender muito bem, obviamente, na hora que o Palmeiras atacar, então, é contra-ataque, a equipe do Santos vai ter bastante, se a gente conseguir se defender no comecinho ali, eu acho que, principalmente, a equipe do Palmeiras vai querer atacar o Santos no começo, isso é uma opinião, tá, uma análise, barra opinião, Ricardo Belli vai querer atacar, assim como ele fez contra o Corinthians, então, Sereas, aguentando a pressão inicial, depois, saindo no jogo ali, um pouco mais posicional, saindo um pouco mais tranquilo, indo para cima, a Sereas tem totais condições de vencer, assim como a gente venceu a equipe do Corinthians, é acreditar, é ir para cima, é contra tudo e contra todos que a gente vai vencer, beleza, pessoal, vamos para cima, vamos com tudo que a gente vai vencer esse terceiro clássico, a gente venceu o São Paulo, venceu o Corinthians e acreditar que a gente vence o Palmeiras também, beleza, vamos com tudo, vamos para cima que a gente vence esse clássico também, beleza, abraço a todo mundo, para cima dela, Santos! Obrigado! 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 Obrigado!